Oi gente, a conclusão da polícia sobre o que aconteceu com Marcelo de Arruda, o petista que foi alvo de um crime adiundo por Jorge Guaranho, um bolsonarista, é absurda. Eles estão querendo negar que se trata de um crime de ódio, quando obviamente se trata de um crime de ódio, porque o Jorge Guaranho não conhecia o Marcelo, não foi convidado para a festa, de festa de aniversário do Marcelo, foi lá para ameaçar, para tumultuar, e quando teve uma troca de farpas com o Marcelo, ele ameaçou, disse que ia voltar e de forma premeditada cometeu o crime, não foi no calor da situação, ele foi embora e voltou para cometer o crime. Então foi sim um crime de ódio, mas a polícia está dizendo aqui, que o crime não será enquadrado como crime de ódio, segundo a polícia, falta de elementos para isso, coisíssima nenhuma, os elementos estão claros, os elementos estão cristalinos, que foi um crime de ódio. Olha o que diz a polícia, que vai ser por motivo torpe, por uma provocação seguida de discussão por questão política e ideológica. Como se tivesse sido num bate-boca. O Jorge Guaranho não conhecia o Marcelo, não foi convidado para a festa. Olha só a situação do Jorge. Aqui ó. Segundo a polícia, Jorge estava em um churrasco regado a bebidas e lá ficou sabendo da festa temática do PT e diante disso decidiu agir. Um outro convidado do churrasco era funcionário do clube no qual Marcelo havia alugado salão de festa e por isso tinha acesso às caras. Câmara de segurança e passou a informação ao bolsonarista. Então, perceba, ele recebe a informação que está tendo uma festa temática do PT, de uma liderança do PT, de aniversário. Ele não conhece o Marcelo. Ele vai para a festa para tumultuar, para ameaçar, para ofender. Quando tem a resposta, ele diz, vou voltar. E volta e realiza o crime. De caso pensado contra o Marcelo por ser petista. E vamos ao que é o crime de ódio. Aqui ó. O que são crimes de ódio? Isso aqui está no Juiz Brasil. O crime de ódio é uma forma de violência direcionada a um determinado grupo social com características específicas. Ou seja, o agressor escolhe suas vítimas de acordo com seus preconceitos. E orientado por estes, coloca-se de maneira hostil contra um particular do modo de ser e agir, típico de um conjunto de pessoas. E foi exatamente isso que o bolsonarista fez. Se colocou contra o modo de ser e agir dos petistas. E olha, a última mensagem dele nas redes sociais mostra a intencionalidade disso. Intencionalidade disso. Cadê aqui ó? Eu vou mostrar para vocês. Aqui ó. Sua última postagem antes do crime é um retweet de uma publicação do ex-presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo. Dizendo, não podemos permitir que bandidos travestis de políticos retornem ao poder no Brasil. A responsabilidade é de cada um de nós. Isso daí não foi no meio de uma discussão. Ele postou nas redes sociais. Claramente, ó. E o Marcelo Arruda é político, foi candidato a vice-prefeito, foi candidato a vereador. Foi tesoureiro do PT. Ou seja, se trata de um político, ele vê esse político, por ser do PT, como bandido. Esse policial, ele vê, enxerga ele assim. E ele enxerga ele assim por quê? Por quê? Bolsonaro, porque gente indicada pelo Bolsonaro como Sérgio Camargo, tem construído esse discurso de ódio há tanto tempo. Aí o discurso de ódio vai se solidificando na mente dessas pessoas. E aí uma dessas pessoas com tendências mais violentas, caso do Jorge Guaranho, resolve transformar o discurso violento, agressivo, em prática violência, violenta, agressiva, no mundo real. É óbvio que foi isso que aconteceu. E é óbvio que se trata de um crime de ódio. O Bolsonaro ainda teve a cara de pau, a coisa vergonhosa de procurar familiares bolsonaristas do Marcelo de Arruda, que não tinham sido convidados pra festa, que não estavam lá, querendo dizer que não tinha nada, e pedindo pra esse pessoal fazer uma coletiva de imprensa. E se eles se prestarem esse papel, eles mostram como o bolsonarismo envenenou a mente deles. Se eles se prestarem esse papel. Vamos ver se eles vão se prestar esse papel. A viúva reagiu, obviamente, a viúva reagiu, obviamente, a esse absurdo, né? A iniciativa e todos os familiares mais próximos de Marcelo, incluindo a viúva, Pâmela Suelen Silva, ela afirmou ao UOL ter ficado surpresa com o telefonema do presidente aos irmãos de Marcelo. Absurdo, não sabia. E ressaltou que eles nem estavam na festa de aniversário, onde aconteceu essa tragédia. Olha, nós temos que pressionar pra que esse crime seja, sim, caracterizado como um crime de ódio. Não caracterizar esse crime como um crime de ódio é uma violência ao Marcelo, porque ele foi selecionado pelo Jorge Guaranho por ser petista, esse foi o motivo, e é uma violência a todas as pessoas de esquerda do Brasil, de todos os partidos. E eu vou agora explicar por quê. Porque o que a polícia está dizendo é que nós, de esquerda, e aí eu, pessoalmente, estou sendo atingido por isso também, nós não podemos ser alvo de crime de ódio. É isso que a polícia está dizendo. É um absurdo. É um absurdo. Quando alguém mira em uma outra pessoa por ser de esquerda, seja por ser petista, ou PDDtista, ou do PCdoB, ou do PCB, partidos comunistas, socialistas, partidos trabalhistas, não importa. se a pessoa mira, assim como seria um crime de ódio, se uma pessoa de esquerda mirasse alguém de direita e fizesse um ato adiante, também seria um crime de ódio. Mas será que a polícia também não caracterizaria um crime de ódio se, por acaso, uma pessoa de esquerda, que diz nas redes sociais o contrário do que o Jorge Guaranho diz em relação à direita e resolvesse perpetrar esse crime armado contra bolsonaristas, será que a polícia também diria que é um motivo torpe? Ou, nesse caso, que é contra a ideologia que muitos deles têm? Será que aí eles iriam reconhecer que se trata de um crime de ódio? Fica essa dúvida. Fica essa dúvida. Né? Não, gente. Qualquer ser humano que seja alvo por sua perspectiva ideológica de um crime desse se trata de um crime de ódio. E eu vou condenar vindo de qualquer lado que vier. Agora, a gente tem que reconhecer que os atentados que têm acontecido têm sido, por enquanto, todos eles vindos dos bolsonaristas. Tentaram colocar veneno na manifestação, bomba de fezes, destruíram o carro, né? Vandalizaram o carro do juiz que mandou prender o Milton Ribeiro e agora essa tragédia em Fora do Iguaçu. Tudo que eu tenho a dizer é que nós temos que ter clareza de que se trata de um crime de ódio e defender que assim ele seja caracterizado. E se você concorda comigo, eu peço que você compartilhe esse vídeo, ajude a ampliar o alcance para a gente conscientizar mais e mais pessoas disso. Eu sou o André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.